E aí mulher, tudo bem com vocês? Hoje eu vou levar vocês pra fazer comprinhas de autocuidado, um self care, tá? No shopping, que é compras no shopping. E eu vou começar com a Candice Berenice, com o novo lançamento deles, meninas. E olha isso, eu tô assim ansiosíssima pra comprar e testar com vocês. Comecei a anotar os lançamentos aí da Guaraná, que em parceria com a Candice Berenice, eles lançaram essa linha Antártica Guaraná. E olha isso, gente. Sério, tá perfeita a embalagem. E aí eu tô pensando em pegar, tá? Pra testar com vocês. E também conhecer outros produtinhos, porque, gente, eu nunca testei nada da Candice Berenice, tá? Inclusive, é a primeira vez que eu tô entrando na loja pra ver os produtos. E pelo que eu sei, a Candice Berenice é da Oboticário, eu não sei se é, tá bom, mas eu já ouvi falar nisso. Até porque, se você entrar no aplicativo da Oboticário, lá aparecem algumas coisinhas. E aí, meninas, a linha da Guaraná, tá? Tem vários produtinhos. Tem esse iluminador aí, que eu acho que é pro rosto, tá bom? Ele vem nesse potinho aí, tá R$64,90. Também tem um outro aí, que eu acho que é tipo um kitzinho, tá? Com vários lápis multifuncionais, que deve ser pra fazer sombra, passar no olho e etc. Também tem um gloss labial, tá? Esse gloss eu fiquei muito, muito curiosa, porque olha a cor dele, gente. Parece até ser uma cauda mesmo de Guaraná, sabe? Mas eu não senti o cheiro na hora. Tem também esses dois delineadores aí, que eu não cheguei a testar, mas eu achei a cor bem bonita. E eu também achei esse iluminador corporal da Guaraná, que ele é pra você passar no corpo, né? Espalhar e aí vai iluminar o seu corpo, dar uma corzinha. E também tem o blush líquido, tá? Que é esse blush verde aí, que eu acho que ele deve mudar, né? De acordo com o pH da pele, não sei. E tem a necessaire, que eu achei muito, muito linda, gente. E aí, a linha toda é isso. Essa sabonete, tá? Hidratante, esses outros produtinhos. Também fui na Sete Belo, tá? Que é de uma bala, gente. E eu vejo muita gente falando desses produtos. E aí, claro, né? Que eu acho que eu vou pegar também pra testar com vocês. Porque vocês sabem que eu amo produtos adocicados. E é claro, né, vidas, que eu vou testar com vocês o Body Splash. Peguei aí, o meu esposo vai passar no braço dele pra gente ver o cheirinho, tá? Ele também tá, assim, apaixonado, gente, por produtos. Na hora eu gostei bastante. Vou passar o hidratante também. E o hidratante, gente, o que mais me ganhou foi a textura dele. É uma textura mais líquida, sabe? É aquosa. E eu gosto de textura, sim. Também fui dar uma olhada nessa outra linha, que é essa Glow Body My Scare, tá? E eu fiquei, assim, chocada. Porque aqui nesse berenício tem muita linha maravilhosa, gente, sabe? E eu não sabia dessa infinidade de produtos. Até porque eu nunca tinha visitado a loja, nem olhado o site. Eu só visitei o site porque eu vi esse lançamento, né, da Guaraná, da Antáctica. E aí eu fui na Sete Belo, achei esse gel de limpeza corporal aí, o sabonete corporal. E, gente, meu Deus, eu tô apaixonada. R$32,90. Os preços, o que vocês estão achando? Eu achei barato, gente. Eu acho que tá comparado aí com o Boticário, sabe? Até um pouquinho mais barato porque tá tendo muita oferta. E se fosse pelo site ia compensar muito mais. Também fiquei bem interessada nesses produtinhos aí pra Zeberê. Essa é uma loção desodorante, tá? Tanto pro corpo como pra virilha. Também achei esse outro de R$69,90. E tem o óleo corporal também, tá? Que é dessa outra coisa aí, laranjinha, né, da outra linha. E assim, a loja é tudo, gente. Muito, muito linda. Também achei essa outra, essa Repar. E as embalagens, gente, assim, tão me ganhando muito. Tem um estilo mais gringo, né? Gostei, assim, do estilo das embalagens. São bem diferentes. E aí, vidas, eu não sei o que eu levo. Eu tô pensando em levar outras linhas. Tem muita maquiagem também, tá? Nossa, tá... Aqui tem muita paleta, muita base, muito rímel. Tem uma infinidade também de produtos. E uma coisa legal, gente, é que eu vi essa linha aí recarrega, tá? Muita gente postando lá no Instagram. Acho que é um lançamento recente aí da marca. E aí, tem um levin, tá? Tem o fluido. E eu acredito também que tem um shampoo. Só que o shampoo eu não encontrei. Eu acho que deve ter, porém... Ah, tem sim, gente. Ó, tava aí na lateral, tá? O shampoo que eu não tinha visto. Eu sou sosseguenta. E aí, eu fui pra parte também desse outro aí, gente, que é do pod delas, tá? Acho que é uma parceria com as meninas que fazem aquele podcast famosíssimo, né? Que elas chamam famosos. E aí, essa aí é o gel de limpeza facial. E também tem essa geleia iluminadora hidratante desodorante corporal, gente. E também tem o hidratante, tá? Que é esse aí. Eu achei bem bonita a embalagem também. O preço tá quase a mesma coisa dos outros, tá? Variando aí de 40 a 60 reais, mais ou menos. E fora isso, gente, eu achei também vários outros body splashes, tá? De outras linhas hidratantes, faciais também. Tem linha de skincare, tá? E eu queria, gente, muito ter comprado pelo site pra ganhar esses brindes. Mas, enfim. Finalizei a minha compra na Quindis Berenice. Agora eu vou lá na Dani Cosméticos, tá? Fazer minhas comprinhas. É de higiene pessoal, de cabelo também, que eu não comprei ainda. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual? Esse é o mais baratinho? Esse é o express. Então, mulher, peguei um spray secante, tá? Pra ajudar. E aí, gente? Eu vi que vocês me indicaram bastante, né? Essa base aí pra crescimento das unhas, essa fortalecedora. Tem essa concreto também, só que essa aí é com formol, tá? Endurecedora. E eu não posso usar formol, gente. Eu tenho uma alergia, assim, muito grande. E aí, eu tô pensando em pegar essa aí, que é a fermento ativa, tá? Pra crescimento. Como eu tô deixando a unha crescer, como vocês viram, aí, né? Eu tô pegando produtinhos pra cuidar delas. E eu vi também, gente, que a ideal tem várias coisinhas, ó, pra cuidar das unhas, tá? Tem hidratante, tem hidratante de cutícula. Da Granada também tem bastante produtinho, tá? Pra cuidar. Tem creme para as cutículas, tem óleo para as cutículas, tem manteiga emoliente. E é bem legal. Uma dica da Yas aqui pra vocês, tá? Eu uso aquelas pomadas de bebê super hidratante, que é aquela B. Pantol, tá? D. Pantol. Não sei, eu esqueci o nome agora. Mas, é perfeito, gente. Eu uso e eu amo, tá? E eu deixo à noite na minha unha e eu só tiro no dia seguinte, eu limpo a unha. Encontrei também essas bases aí, dessas outras marcas. E tem muito produto, tá? Muito, muito, muito produtinho pra cuidar das unhas mesmo. Eu não vou comprar essas hoje, vou comprar só a base mesmo. Fui para os cuidados com cabelo, tá, meninas? E assim, gente, um produto que eu tenho pra indicar pra vocês, baratinho, é esse produto da Eusebio L'Oreal Cicatrine 9. Eu sempre falo dele aqui, porque ele é perfeito. E é um produto, assim, que você tem que ter em casa, tá, mulher? Também achei essa nova linha aí da Lola, tá? Que é essa chapadinha, gente, que eu vi, assim, nossa, tava muito hypado lá no Instagram. Só que eu não comprei porque vocês não sabem o preço que tá esse negócio, menina. Tá muito caro. A máscara tá 100 reais praticamente. E aí eu não vou levar hoje, mas eu achei a embalagem lindíssima, né? Olha o finalizador, o bálsamo, tá muito, muito bonito, gente. Eu amo essa vibe colorida, tá, de produtos coloridos. Não sei porquê, gente, mas eu gosto, sei lá. Passa uma coisa, assim, sabe? Alegre, divertida. E eu vi vários outros produtinhos. E a Lola, gente, eu gosto da marca, porque é uma marca indo mais pro natural, tá? E eu gosto também bastante do cheiro. Meu cabelo também ama. Sempre gostei, testei vários produtos. Meu cabelo se deu super bem. Já tem gente que não gosta, porque fala que resseca muito. No meu foi perfeito. Também achei essa outra aí, que é... Ela é carioca. Essa aí eu acho que é nova também, tá, meninas? Porque parece que eu nunca tinha visto ela aqui. E é pra sol, sal, piscina e endorfina. Deve ser alguns cuidados especiais, né? Pra quando você for sair no sol e tudo mais. Eu não sei dizer se é pra cabelo cacheado, porque eu li bem pouco, né? Tava muito lotado. Mas eu acredito que sim, tá? Ou deve ser pra todos os tipos de cabelo, não sei. Mas depois eu falo com mais base pra vocês. E aí, gente, o da Lola eu não vou pegar hoje, porque como eu falei pra vocês, achei caro, tá? Meninas, eu ia levar o chapadinho ali, só que eu tô achando ele bem caro, porque a máscara tá, ó... R$84,00. O resto até que tá de boas pra levar, mas a máscara tá bem cara. Eu achei essa linha aqui que eu acho que é nova também. Ela é carioca, né? E tem várias outras linhas também aqui, ó. Que eu já mostrei pra vocês algumas vezes, né? Tem a Danos Vorazes também, que é uma das minhas linhas favoritas. Eu gosto muito, muito, muito de usar. Ó, tem um condicionador líquido que eu já falei pra vocês como que usa ele. E tem bastante produto aqui da Lola nessa loja. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu confesso que eu esperava mais ofertas de Black Friday, viu meninas? Mas tinha algumas coisinhas com um precinho bom, mas outras preço normal mesmo, tá? E aí eu fui pra parte de hidratantes e cuidados corporais. Aqui eu vou dar só uma olhada, gente, porque o meu foco hoje não é pegar hidratante, tá? Porque o hidratante eu tô lotadíssima lá em casa. E aí eu dei uma olhada nas coisas da Eudora, que eu amo, gente, o cheiro da Eudora. Também vi esse spa para as mãos da Granada, achei bem interessante. E também vi essa outra marca aí, que eu já vi outras vezes, mas nunca testei. Acho bem interessante, talvez um dia eu teste. E, gente, o Sunset da Cico. Indico demais nesse verão. Pensa num negócio cheiroso desses hidratantes aí. Precisa nem de perfume. Lembra aquele lançamento que eu falei pra vocês? Então, ó, encontrei aqui o hidratante da Kisnework. Inclusive, eu já testei os body splashes e eu gostei bastante, gente. E o hidratante, ó, tá R$ 25,19. E daí tem esse aqui, que é de baunilha. Tem o de lavanda. E tem o de capim-limão também, ó. Devem ser bastante cheirosos. Tem também da Santai. Santai sempre é barato, ó. Santai só saindo por R$ 10,99 aqui. Só que eu gosto, gente. Tem um cheirinho bem natural de planta mesmo, sabe? E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Então mulher, agora eu fui pra parte de skincare, tá? E eu encontrei essa promoção do Dermachane saindo por R$17,99. Aí é um sabonete mais um gel anti-oleosidade que eu acredito que seja um hidratante, tá? Porém, eu fiquei mais interessada nesses dois aí, que é um sabonete primer pré-maquiagem e um depois pra retirar a maquiagem. E a Dermachane é uma marca que eu gosto muito, então vou levar e tá muito barato também. E aí eu fui pra água micelar e tem essa água micelar, gente, essa azul eu nunca usei, mas a rosinha eu usei e eu gosto bastante. É uma opção barata também pra você que quer começar a cuidar da pele, tá? E não tem como investir em coisas mais caras, enfim. Também tem a demaquilante aí, tá? Que eu acho que é o líquido. E aí, ó, postando pra vocês o valor, como compensa. O kit tava R$2,17. Esse aí só um é R$14,00. E aí, é, eu fui pra fila pagar, tá? E eu encontrei essa escova da Rica. Gente, eu achei ela bem estranha porque ela é meio molenga, tá? Nunca usei, mas eu amo os produtos da Rica. Talvez eu compre numa próxima essa escovinha pra testar com vocês. E também, olha só o que eu encontrei, gente. Encontrei na promoção aí o Carmed Fini, tá? Tava saindo por R$29,90. Tem o BFF que eu comprei. Tem o amarelinho que eu não comprei o de beijinho, tá? Mas que eu fiquei doida pra testar também. E tem o Beijos que é o normal lá. O anterior que lançou o mês retrasado, se eu não me engano. Depois que eu saí do shopping, eu fui direto no Carrefour que fica bem perto, tá? Da loja onde eu estava fazendo compra. Meninas, agora eu vim aqui no Carrefour que eu vou pegar alguns sabonetes pra mim. Aí, vocês lembram daquele sabonete que eu indiquei pra vocês? Que eu gosto bastante. Ele era R$3,70, gente. Agora tá R$6,39. Mas eu vou pegar alguns aqui pra mim, né? Porque eu gosto mesmo assim. Eu gosto desse azul aqui, ó. Que é esse suavizante. Vou pegar também esse aqui, que é o sensual. Esse aqui também é muito, muito docinho. Eu gosto bastante dele. Tem também esse aqui, que é o revitalizante. Esse verdinho, né? Tem o cremoso hidratante. Esse aqui eu nunca testei com proteína do leite. Tem esse de erva doce aqui. Esse também eu nunca testei, gente. Tá faltando só o roxinho, que é o meu favorito. Que não tem aqui, pelo jeito. Mas se não tiver, eu vou levar esse aqui, ó. O verdinho. Que esse aqui eu também gosto. Ó, tô procurando. Mas eu não achei mesmo, tá, meninas? Eu acho que aqui não vai ter nessa... Nesse carrinho flui que eu tô. Ó, aqui no carrinho eu vou ter uma parte bem grande de perfumaria. Tem Dove aqui, que tá saindo por R$20,89. Esse aqui, hidralizo. Tenho a reconstrução completa também. Vou aqui na parte de sabonete, né? Pra ver se eu acho os meus... Ó, tem um outro aqui. Esse é amêndoas e sereia. Deixa eu ver se é bom. Ah, é bem cheirosinho também. Deixa eu sentir o de leite também. Hum, cheiroso. Aí tem o da Dove, né? O da Dove tá custando R$13,79 aqui. Que é o cuidado reconfortante. Esse aqui eu enjoei um pouco o cheiro. Não vou levar ele hoje. Tem um antibacteriano também que eu não curto muito. Tenho nutrição indulgente. E tenho nutrição profunda ali embaixo também. Só que é só refio. Aí aqui tem o da Nivea. Esses da Nivea, gente, eu testei bem poucos, viu? Eu não testei muitos, não. Em geral, assim, eu não vejo muita gente postando sobre ele, né? Então, não sei dizer se ele é muito bom, se ele é ruim. Só testando mesmo pra saber. Protex também é uma marca, assim, que eu testei bem... Tipo, acho que não testei quase nada de Protex. Só em barra mesmo. Ó, Palmo Livre tem esse Nutrimilk aqui. Cuidado nutritivo. Ó, da Protex tem várias fragrâncias. Rexona também eu ainda não testei. Ó, esse aqui é de limpeza profunda. E assim, pros meninos, gente, eu acho que esse Rexona aqui, ele deve ser muito bom. Deixa eu ver o cheiro dele. Ó, ele tem um cheiro bem refrescante, viu? Os meninos vão amar. Ah, tem um cheirinho de mento, sabe? De bala refrescante. Tem também esse aqui. Multivitaminas. Deixa eu ver o cheiro. Esse aqui, ele é um pouquinho mais azedinho. Mais cítrico. De mais sabonete, tem da Palmo Livre aqui. Esse aqui eu já testei. Só que esse aqui, gente, ele é bem doção, viu? Confesso que não é um dos meus favoritos. Esse aqui, o Luminous Royals, eu já testei também e eu gostei muito dele. Muito bom. E tem looks que vocês sabem que eu amo, né? Looks é perfeito. Ó, meninas, aqui na parte de shampoo tem bastante escova também. Tem bastante marca de shampoo. As tradicionais mesmo de mercado, sabe? Palmo Livre, Miele Gold. Eu tenho bastante curiosidade de testar também, ó. Esse aqui que é o Vazenol. Vocês falaram no último vídeo que ele é muito bom, né? E aí, aqui tem várias fragrâncias. Tem esse Calme aqui, tem o Nutrição e tem o Nutrição do Cacau. Ó, tem umas marcas aqui. Esse aqui é... Vou ser um hidratante corporal, orgânica, framboesa e orquídea. Eu gosto de testar marcas, assim, diferentes, gente. Pra, sabe? Trazer coisas novas. Ó, e se eu tenho um hidratante pra indicar pra vocês nesse verão, gente, é esse aqui, o Detox. Tanto o hidratante, tá? Como o sabonete são muito bons. Super refrescantes. Eu tô usando muito. O meu já tá aqui, ó. Eu levei lá pra praia, né? Pra viagem que eu fui e usei bastante. Bom, vidas, acabei de chegar e eu vou mostrar pra vocês todos os produtinhos, tá? Que eu comprei. Tô um pouquinho cansada, gente, porque, nossa, o shopping tava, assim, lotado hoje, tá? E aí deu um trabalhinho pra achar as coisas, enfrentar a fila. Enfim, vou mostrar pra vocês, tá? Todas as comprinhas que eu fiz. Eu vou começar com as comprinhas lá do Carrefour, tá? Que eu passei pra pegar alguns sabonetes, coisas que estavam faltando pra mim, tá? De higiene pessoal. Peguei esse sabonete líquido aqui, tá, gente? Esse aqui é um dos sabonetes, assim, que eu mais gosto. Ele é muito, muito cheirosinho. Fora que o preço dele é muito bom, né? Um dos mais baratinhos que eu já encontrei aqui. E, nossa, assim, ó. Nossa, eu amo esse cheirinho. Esse aqui, ele é bem refrescante, sabe? Tem um cheirinho muito refrescante, muito gostoso. E eu acho ele perfeito pra usar nessa época mais quente, sabe? Daí eu peguei esse outro também, que esse aqui, ele é o sensual, tá? Sabonete líquido corporal pra uma pele mais renovada. Esse aqui eu gosto bastante também. Nossa, gente, esse aqui o cheirinho é mais docinho, sabe? Mais gostosinho. E o bom, gente, é que eles são muito baratinhos, tá? Foi seis e alguma coisa, mas antes eu pagava R$3,70 em cada. Aí eu também peguei esse verde, que eu já comprei. Eu comprei todos, tá, gente, deles. Tem um roxinho também que eu gosto, inclusive, bastante, que é o relaxante. Porém, o relaxante não tinha lá hoje, que é o meu favorito, né? Aí eu peguei só esses três mesmo. Esse aqui também é muito cheiroso e os meninos vão amar esse aqui, tá? Porque ele é bem refrescante, tem um cheirinho mais masculino. Então, para os meninos, indico de mais esse e o azul. O azul também é super refrescante. Aí, continuando, eu passei na farmácia e peguei também, ó, esse sabonete aqui facial da Salve. Há um tempinho que eu tô querendo testar, tá? Produtivos da Salve. Então, eu peguei esse gel de limpeza. Aqui fala que ele tem niacinamida, tem extrato de moringa, fitoesqualano e panthenol, tá? Fala que limpa profundamente, remove a poluição e maquiagem leve, controla a oleosidade e é testado em pele sensível. Eu tô, assim, apaixonada pela embalagem da Salve. Eu gosto de embalagens, assim, com essa pegada mais colorida, sabe? Depois eu trago pra vocês aqui. No Spadei, tá? Que vai sair essa semana. Então, fiquem de olho, porque vai ter um Spadei aqui completão. Agora vamos pra Dani Cosméticos lá do Novo Shopping. Na Dani, gente, eu peguei esse kit aqui da Dermashen, tá? Que, assim, vocês sabem que eu gosto da Dermashen. Não é a primeira vez que eu falo aqui pra vocês. E eu já testei outros produtos, gente. Eu gosto muito, muito mesmo. Pra ver com vocês. É, achei bem baratinho. E eu gosto, tá, dessa marca. É uma marca que realmente entrega, sim. E eu indico demais pra vocês, tá? É uma marca baratinha, que vale a pena testar. Tem hidratante, tem o gel de limpeza. O meu favorito é o gel de limpeza de rosa mosqueta, tá? Eu gosto muito, muito mesmo. Também peguei essa base aqui, tá, para as unhas. Que eu vi algumas meninas me indicando lá no Instagram. Aí eu resolvi comprar. E eu espero que ela não tenha formal, tá, gente? Porque eu acho que eu tenho um pouco de alergia a formal. Então, comprei pra testar. E aí, quando eu testar, eu trago aqui pra vocês. Falando o que eu achei também. Peguei também esse kit aqui da Eudora. Que é esse shampoo Glow Expert. Esse aqui eu já testei. Já falei pra vocês que eu gostei muito. Aí eu já comprei novamente, porque tava com preço especial, tá? Daqui a pouco eu abro com vocês. Peguei, vidas, esse spray secante de esmalte. E agora eu vou para a última comprinha, que é a mais especial, tá, meninas? Nossa, essa aqui eu tava muito ansiosa pra comprar e mostrar pra vocês. Olha quem disse, peraí, isso. Vou fazer um momento a ASMR tá abrindo pra vocês os produtinhos. Bom, vidas, peguei esses quatro produtinhos lá na Quindice, Berenice, tá? Eu tava muito ansiosa pra testar eles. E aí, eu peguei esse aqui da Sete Belo. Gente, o cheiro desse aqui, vocês não tem noção. Eu testei na hora e eu amei, tá? Com cheirinho de Sete Belo. Remove as impurezas sem ressecar. E ele é um sabonete líquido corporal, tá bom? E eu cheirei na hora, eu gostei muito. Peguei também o Body Splash, tá? Desodorante corporal, com cheirinho de Sete Belo. Que hidrata e perfuma a pele. Esse aqui é perfeito pra usar, tá? Depois dos banhos. Vocês sempre me perguntam pra que serve, gente. O Body Splash é tipo, é um perfume, entendeu? E aí, você usa depois que você toma banho, ou durante o dia, a hora que você quiser. Ele só tem um pouco, a fixação um pouco mais fraca que um perfume. Daí, eu peguei também o sabonete líquido corporal, que é esse lançamento da Guaraná. Em parceria com a Quindice, Berenice. E aí, eles lançaram uma linha assim, completinha, com cheirinho de Guaraná. Daí, eu peguei esse aqui, que é o sabonete líquido. Eu tô muito ansiosa pra testar isso aqui com vocês, vocês não tem noção. E aí, peguei a loção hidratante também corporal, com cheirinho de Antártica. Esse aqui também eu testei na hora e gostei. Eu ia pegar o gloss, só que eu acabei não pegando, porque... Ai, gente, eu acho que o gloss, ele era assim, meio fraquinho, sabe? Então, não ia ter muito brilho e tal. Aí, eu acabei não pegando. E agora, eu vou abrir com vocês, tá? Pra vocês verem a textura do produto. E aí, eu vou abrir com vocês. E é isso, vidas, tá? As comprinhas de hoje foram essas, gente. Foi bastante coisa até, ó. Comprei muita coisa corporal, mais coisa corporal, né? Comprei só um produto de cabelo, que foi aquele ali. Mas o resto, tudo corporal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom, vidas? Nossa, eu tô morrendo de sono, gente. Assim, nem jantei ainda. Vou trazer uma comprinha de Black Friday pra vocês também. Tô aguardando, né, os produtinhos de Black Friday. Enfim, deixa o like, tá? Inscreva-se no canal, ativa o sininho pra acompanhar tudo. E até o próximo vídeo. Tchau!